Música Eu tava triste, tristinho Eu tava só, sozinho Mas solitário aqui no paulistano Ficando só na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock E o palhaço círculo nos toque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju, do Alabama Dizendo, nego, sinta-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que nunca te ama, que tanto te ama Que nunca te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade De nada, de nada, de nada, de nada De nada, de nada, de nada, de nada, de nada Não botem na foto dozinho, desejava o via De beijar no português, né podaria O que eu acordei com uma vontade Новing Da bol馬 do saldo legal De nada, de nada, de nada, de nada, de nada Eu tava triste, tristinho Mas se graça que é top moda, magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solidário que o paulistano E o vilão de filme mexicano Tava mais bom que banda de rock Que o palhaço do circo stock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você, era Caju, do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Que muito te ama, que tanto, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vida De nada, de nada, de nada, de nada, de nada De nada, de nada, de nada, de nada, de nada Quero ser, 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 ser E, ser, 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 ser Se inscreva no canal. 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 Obrigado, obrigado, obrigado.